Opa, achei os caras aqui. Olá, Soldier. Olá, meu elfo, tudo bem? E aí, Dan? Fala, Ricão. Tudo certo? Então, pessoal, é o seguinte. Eu notei que o pessoal do time de vocês está um pouquinho away, assim, e o nosso time está progredindo rápido e a gente está tentando já achar os últimos artefatos. Aí me veio a ideia, assim, não sei se vocês vão aceitar, mas a ideia seria vocês concederem os artefatos de vocês pra gente, mas vocês vão com a gente na vault final e aí todo mundo fecha junto o modpack na vault final. Eu acho que a gente não consegue fazer a vault ainda, tá? Ainda vai faltar alguns, porque está muito repetido, mas aí fiquem abertos os convites. Quando a gente for fazer a final, vocês são incluídos juntos. O que vocês acham? Traz os artefatos aqui pra eu ver, ué. Eles estão montados lá em casa. Você quer dar uma olhada? Já está tudo certinho. É que eles têm uma posição, né? Quer dar uma olhada? Beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu elfo? Partiu, partiu. Vamos embora. Ah, já pego o de vocês aí pra ver se vocês têm pra completar. É bom até que vocês vão lá em casa, que daí eu já posso mostrar algumas coisas pra vocês. Como vocês estão com o time mais esfalcado, se vocês precisarem de algum recurso, alguma coisa do tipo que a gente tem, não tem problema vocês pegarem lá, não, viu? Não vai ficar trancando vocês e aí é ruim. Chega aí, vamos lá. Beleza, bora. Caraca, olha esses baúmi, dá vontade de minerar tudo. Não vem mais. É. É. Ó, chegamos aqui no nosso mercado. Aqui praticamente tem todos os recursos que precisam ir pra vault, salve alguns. E aí vocês podem pegar, mano. Tem piglin, tem os villagers já trocando tudo automático. Mano, fica à vontade aí se você desfalcou alguma coisa lá. Só pegar, viu? Não tem problema não. Ah, botanipods tem todos aqui também, ó. Tem na parte de trás, né? Tem que lembrar que tem ali atrás. Tá tudo aí. Da hora. Tá tudo feito aí, mas... Bom, vamos ali na parte dos artefatos. Pode chegar aí, pode chegar aí. Vem. Pode entrar, pode entrar. Aqui. Aqui é minha morada, né? Tem minhas coisas aqui. E tem o guardião ali, olhando. O Megazord. O que que é esse Dan e A, velho? Ficou legal, né? Ficou sujo. Tá de olho aí, ó. Que muita gente vem aqui, eu tô de olho, entendeu? Que bagulho bizarro, velho. Eu achando que minhas músicas eram bizarras, velho. É, aí, ó. Tô de olho, hein? Tô de olho. Tem aqui também... Não, música do soldado é o ponto forte do nosso time. É aí que a gente vai vencer. Tem também aqui a casa das meninas que entraram na série depois. A Jezarinha tá aqui. Opa, Jezarinha, trouxe uns convidados aí. Então eu trouxe convidados. Morra no calabouço. Trouxe inimigos? Trouxe inimigos. Calma, calma. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Tu virou inimigo também? Elas pagam imposto. Já podem roubar da Jezara? Ah, não. É aí que explica isso. Relaxa, relaxa. Eu tô mostrando pra eles aqui a casa. É um negócio que a gente tá fazendo. Mas relaxa que eles estão de boa. Bom. Mas vamos ali em cima que vocês querem ver os artefatos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom. Tem o Ender Chess por aqui? Porque eu não trouxe os artefatos. Eu deixei o Ender Chess pensando me matar e roubar. Peraí. Deixa quieto. O quê? O de princesa? Isso aqui eu já conhecia. Demais. Então tá. Vamos ver aqui. Ender Chess eu não tenho. Eu não uso Ender Chess, mas eu vou fazer um aqui. Calma aí. Ó, eu vou desativar aqui a inteligência artificial. Vocês vão notar então onde tá os nossos artefatos. Mas ó, sem passar a mão, hein? Ó. Tá aí. Agora tá. Ó, o cara deixou ali. Vamos ver. Só bem os bloquinhos. Caralho. Dá uns andame aí também, por favor, que eu sou meio cego. Eu até botei... Exato, é pra eu poder ler. É, eu até botei explicado ali porque senão eu tenho que ficar consultando. Tá aí, ó. Só subir. Deixa eu fazer um duplo aqui. Vai... Tá, beleza. Temos três que vocês não têm. Pode colocar aí, então. Ô, tamo forte, cara. Aí ó, o importante é ter diferente. É, mas os iguais a gente consegue dar uma reciclada. Vamos ver se vocês têm sorte. Olha, esse aí, boa. Cadê a equipe? A equipe tá atrás do quadrinho ali. Boa. Coloca logo, né? E esse aqui que parece a tabela periódica, qual será que é? Tabela periódica... Tabela periódica... Tá, então foi dois que vocês conseguiram acrescentar? Isso, e quatro repetido. Tá, faz o seguinte. Desce aí que eu vou mostrar o bagulhinho aqui. Pra queimar eles. Exatamente, aí vocês vão conseguir reciclar eles. Taca aí no fogo. Muda o lugar que vocês encontram nesse negócio, cara, que eu nunca encontrei. Ó, tem mais. Esse pai tem sorte. Calma aí, vai, meu elfo. Ih, a Jezara pegou. Perdeu. A Jezara roubou. Foi mal, deixa eu jogar a churra. Isso. E ela vem com medo de nós. É. Deixa o meu fogo abrir pra ver se ele dá sorte. É do seu lado, né? Tá do seu lado. Pega ele, meu. Meu Deus. Passa de mão, irmão. Tá vindo, tá vindo. Vai, precisa dar uma peão ainda. Cuida aqui os plantes. Finaleira. Vai. O que que veio aí? Veio os caras num pilarzinho. Não, eu acho que já tem, já li, já tem. Ah, não acredito, cara. Eu achei dois artefatos já, hoje. Ô? Só que eram repetidos, é. É, queimou já? Aham, tá aqui, prexinha. Peraí que o meu vai acabar pegando. Tá, de boa, de boa. A gente vai juntando. Se tiver três scrap aí, eu monto mais um. Ah, tem dois. Tem dois, né? Deixa eu ver se eu não tenho nada aqui. Não, eu zerei tudo que eu tinha. Ah, não, tem um aqui, ó. Então, tem um na minha mão aqui. Tem um aqui, ó. Que eu, que eu deixei. E joga aí que eu faço, vem um bom. Tá. Toma aí os três. Vamos ver aí. Sorte do Soldier, hein? Opa. Acho que o pai é bom, hein? Ô, brabo. Isso aí. Nossa, olha. O cara é bom, o cara é muito bom, velho. Tá faltando quatro, hein? Tá faltando quatro. A gente tem que reunir as esforças agora pra tentar catar esses aí. Bom, é isso aí. Vamos unir as forças, então. E vamos ver se a gente consegue isso aí, então. Pode ser? Time adversário. Adversário, cara, fechou. Que agora é a time aliado, pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos unir as forças contra um inimigo maior. Perfeito. E aí, gurizada aqui é o Henrique. Sejam todos bem-vindos ao Vault Hunters. E, galera, hoje eu vou virar um porco espinho. Toma sim um porco espinho, Henrique. Bom, galera, porcos espinhos têm espinho. Então, quando a fera vai pegar ele, ele espinha a fera. E eu vou espinhar a fera. Eu vou espinhar o inimigo. É isso. Eu vou botar o máximo possível de thorns. Existe um skill pra isso, cara. E também vai precisar de um escudo que tenha bastante thorns. Então, por isso, iremos craftar o máximo de escudos possível. E ficar mestre nos escudos. Já tô com os materiais separados aqui. Simbora. Galera, torrei bastante recursos. Quase, quase tudo. Começou aqui como beginner. Aí depois eu vou comprar novice. E aí, nessa outra parte aqui, ele ficou como maker. Eu não consegui avançar tanto quanto a espada, né? Foi pra 15,6%. Mas isso só numa tacada já é bastante, cara. Vai muito material. Vamos abrir e vamos ver se eu tenho sorte, pelo menos. Agora, galera. Lembrando que a gente tá querendo thorns. Galera, depois de roletar bastante. Coisa que vocês já viram fazer em vários itens aí durante a série do Vault Hunters. Eu consegui um escudinho aqui, ó. Com isso aqui de thorns. 36,5 já na parte de cima ali dos implícitos. E mais 30 de thorns na parte de baixo. A parte de baixo vai no máximo 32 e a parte de cima vai no máximo 40. Então, a gente tá com uma chance bem alta. Tá com resistência pra repor a resistência que a gente perdeu do outro escudo, né? Tá com o Tilly Cloud 2 e uma durabilidade maior ainda do escudo. Então, ficou um escudo bom. É um escudo épico, né? E esse escudo que eu tava usando aqui, ó. Ele tinha 11% de resistência. Então, 2% a mais. Ele tinha thorns bom ali também. Ele tinha um blockchains de 21%, tá? Eu prefiro muito o blockchains na teoria. Porque o blockchains, cara, ele literalmente ignora o hit, tá? Então, eu já aproveitei que eu fiz tanto escudo. E acabei fazendo um escudo bom também de blockchains que depois a gente vai testar. Se liga nesse cara aqui, ó. Ele tá com 40% de blockchains. Somado isso com o do meu peitoral que tem mais 11%, dá 51% de blockchains. Ou seja, mais de metade dos hits que vão me acertar vai ser bloqueado por esse escudão aqui. O máximo que tu pode ter de blockchains é 60%, mano. Cara, que coisa louca, mano. É muito blockchains. É muito, é muito. Maneiro. Maneiro demais. Tá, beleza. Mas vamos deixar esse escudo aqui pra brincar depois. Eu quero testar esse meu aqui de thorns agora, né? Entretanto, a gente tem que também liberar uma habilidade extra que é pra gente conseguir dar muito mais dano com o thorns. A gente vai brincar com a habilidade chamada Shell. Que é como se fosse um casco de tartaruga. Tá o íconezinho aqui pra dar a dica, né? E esse aqui sem especialização, tu simplesmente ganha uma chance de dar uma stunada nos mobs que te baterem. De 20%, aí você pode ir aumentando os níveis, né? Deve ir aumentando a chance e tal. Ele gasta mana por segundo e por hit que tu toma. E tem um cooldownzinho ali e tal. Aí tem duas especializações que é o que a gente quer. Primeiro, esse aqui aumenta muito o dano do thorns, mas ele gasta 12 de mana por segundo. Cara, é insustentável tu ficar com isso aqui ligado na vault. Tu tem que ligar ele, matar os caras em volta com os teus thorns e depois desligar, cara. Porque senão não tem como manter 12 de mana por segundo. É muito... é muito. O problema é que ele, conforme vai aumentando de nível, ele aumenta o dano só, mas não aumenta o... não diminui o cooldown. Então fica a cada 40 segundos pra tu poder usar essa habilidade. É meio F, é meio F. Já tem uma outra aqui que ela é mais sustentável, que é assim, ó. Ela gasta 2.3 de mana por segundo e ela... a cada hit que tu tomar, ela gasta mais 1 de mana. Só... e ela aumenta 10% de dano, tá? Essa aqui aumenta 100%. É muito mais, é 10 vezes mais. Só que essa aqui tem uma coisa extra, que é o Quill Count. Esse Quill Count conta como chain. Então se um inimigo me atacar agora, ele vai tomar o thorns e um outro inimigo perto vai tomar outro thorns também. Entendeu? Então ele vai aumentando o número aí de Quill Count, conforme a gente vai aumentando, vai aumentando também o dano. A mana aumenta também o gasto, mas não muito. Então eu acho que vale muito mais a pena esse aqui pra gente no momento. Imagina só, tu toma um hit só e a galera tudo em volta morre, porque os Quill vão pulando um pro outro. É muito louco, mano. Vamos escolher esse aqui então. E a gente vai colocar agora o nível máximo, que é o nível 8. Só que igual a gente vai gastar muita mana ainda. Então eu vou ter que fazer alguma coisa pra dar conta da mana. Galera, eu tô com um totem aqui que eu coloquei, botei a habilidade no totem de regeneração de humana. E agora eu tô com o porco espinho aqui já ativo. Calma aí, eu vou chamar alguém pra me bater. Meninas! Ô meninas! Opa! Chega aí, por favor. Oi! Me ajuda num teste? Me bate aqui, eu quero ver se esse negócio vai me defender. Ô, essas letrinhas estavam indo lá embaixo, levei um susto. É? Vai. E aí? Deu nada? Deu o quê? Vai matar ele. Ela quer matar. Ela quer matar. As crianças, né, velho? Olha que eu vou matar em ti. Eu vou matar em ti. Ó, ó. Opa! Opa! Ó, 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 ó. Ela fugiu, é? Tá, eu acho que a minha habilidade de Quill, ela não funciona, ó. Ela acelerou minha mana, galera. Ela tava ativa mesmo. Não funciona pra player quando ela tá ativa. Hum, interessante. Jezerinha, dá um peteleco em mim aí. Tá, agora você tomou o torne de volta, ó. Deu pra ver que ela tomou dano, galera. Tá, então Quill não funciona pra player. Funciona só pra mob, então. A gente vai ter que testar isso aí. Galera, chamei as meninas aqui pra fazer uma vault comigo. Elas uparam muito de nível ultimamente. Se liga só no tabzão aqui, ó. Eu tô no 82, a Ana Clara no 72 e a Jezara no 71, mano. Uparam pra caramba, hein? Tão prontos pra fazer uma vault 82? Bora! Sim, bora. Então, beleza. O meu objetivo nessa vault vai se dar o máximo de dano de thorns pra ver se a gente consegue fazer aquela conquista secreta, mano. Vamos testar aí, eu acho que vai ser bem divertido. Então, vamos se dividir no seguinte. Eu vou reto, aí uma vai pra direita e outra vai pra esquerda. O que vocês acham? Eu posso ir reto. Tô acostumada em reto. É, eu tô acostumada sempre pra direita. E eu convido elas pra fazer a vault, elas que escolhem fazer a vault como é que querem fazer. Abre logo essa merda. É, não reclamo se a gente vai na vault que tá aberta lá embaixo e cada uma eu vou pra direita e ela vai reta. Caraca, meu Deus. Qual foi? Ela tá tentando me bater aí do nada. Calma, meu Deus. Vai, não consegue. Abre. Não consegue, né? Não consegue. Até preparei um cristal aqui mais especial pra ir com vocês. Ele fez um caos que ia ver pra gente se ferrar e morrer lá dentro. Podia ser. Bora. Meu Deus. Ele encheu de tranqueira no negócio. Nós estamos ferrados. Nada, tem bastante living. 8x living, caraca. Exatamente, procurem baú living. Opa, esse aqui é bom, hein? Esse lugar aqui é bom, hein? Já vou testar aqui agora. Bateu na TNT, seu louco. Não fui eu. Também não fui eu não, porque eu nem cheguei perto da TNT. Tô aqui batendo escada. Tá. Vamos lá, então. A Ana Clara distrai eles e a gente pega o loot. A gente pega o loot. Eu já matei a galera, hein? Será que só pra Ana Clara correr e distrair? Pergou. Cara. Ah, o meu torno deu um bom, mas, cara, gasta muita mana, velho. Tá. Torrou a minha mana. Eu fui pra esquerda, fui pra esquerda. Gasta, é muita mana que gasta. É absurdo. Normal que eu já tô dando bastante dano com o escudo. Porque se eu não atacar, eu tô tão claro pra atacar que eu... Olha isso. Se eu não atacar, é esquisito, cara. É esquisito. Eu tenho que não atacar pra fazer essa conquista. É, exatamente. Eu tentei. Nossa. Nossa, eu achei uma sala... Impossibro. 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 Essa eu não vou tancar, não, hein? Essa aqui eu vou ter que matar na espada. O pior é que eu matei uma galera e não mexeu nada no meu lixê. Naquela sala. Eu nem tinha reparado que era elixir, tá? Ah, tá louco? É muito bizarro o gasto de mana. Deixa eu aproveitar e botar aqui. O Totten, que daí já vai regenerando, mano. Esse que eu queria testar. Ó. Ah, mas o Quill Damage... Cara, ele não dá o Tano Full nos cara. Eles morrem no Thorns, mas nem é tanto. Ó. Cara, que porcaria, velho. Minha estratégia deu ruim. O skill tá cagado. Meu Deus, que skill cagado. Ah, eu vou pular fora dessa volta aqui, meninos. Foi mal aí. Sério? Não. Tava pra fazer, mas que merda. Na moral. Eu botei tudo em torta, foi muito ruim. Bom, gurizada, você passou bastante tempo. Eu estou no nível 85. Então, aqueles takes foram feitos há muito tempo atrás. Eu continuei jogando aqui em live. Também teve outras pessoas que jogaram comigo bastante também. Quem jogou mais foi a Ana Clara e a Jezarinha. Inclusive, a Jezarinha tá em vault agora. Nível 83. A gente conseguiu fazer aquilo ali tudo de artefato, tá? Tá faltando apenas três, que são aqueles da plaquinha ali. E eu tô com um aqui que eu acabei de zerar. Comprei aqui, mano. E vamos ver se eu vou conseguir aí um deles. Não sei, cara. Vamos ver, vamos ver. Será? Eu acho que... Não, velho. É da Fornalha. É da Fornalha, já tem, né? Tem, é o primeiro lá. Puxa vida, cara. Ó, é o mesmo, é o mesmo. É, não deu, não deu. Mas a gente vai guardando e a gente vai reciclando, né? Caras. Seguinte. A gente vai continuar tentando aqui. Entretanto, os mais atentos devem ter notado que eu estou com 69 níveis ali de skill pra poder distribuir numa build. Por que isso, cara? O que aconteceu com o Vault Hunters? Qual foi desses níveis aí, cara? É que é o seguinte. Eu atualizei o modpack, atualizei o servidor. E agora a gente teve que dar uma resetada nos skills pra gente conseguir continuar jogando. Porque eles trocaram algumas coisas e tal. E aí no próximo vídeo eu vou construir uma build nova e também vou usar um comando aqui que vai aumentar a dificuldade para impossível uma Vault. E aí vamos ver se a minha build vai dar certo pra derrotar essa Vault impossível. Se vocês querem ver isso, passa aqui no próximo episódio. É isso aí, galera. Um abraço e até lá. Fui! Um abraço e até lá.